Oi! Oi! Gente, essa semana a gente liberou o PDF do nosso curso de tradução pra dublagem. Foi. E foi muito legal, porque a gente liberou gratuitamente e muita gente baixou. Foi muito bem recebido, a gente quer agradecer. Várias pessoas vieram falar com a gente, feedback foi maravilhoso, muita gente acessou. E se você quiser acessar o nosso PDF, é muito fácil, né? Isso, eu vou botar o link aqui embaixo desse vídeo. Acessa lá, faz o download e você vai receber um e-mail com o link. E eu peço no e-mail pra você dar um feedback pra gente. Isso. E é muito legal, porque eu tô tendo a resposta positiva. É, o pessoal que gosta do conteúdo sobre dublagem, tá sendo bem interessante. Teve gente que não conseguiu baixar, deu um probleminha técnico, a gente já consertou. Já resolvemos. E a gente realmente pede pra que vocês nos deem um retorno. A gente quer saber o que vocês acharam no PDF, quais são as dúvidas que vocês têm. Se vocês querem saber outras coisas, a gente vai responder tudo através ou do e-mail que vocês nos mandarem, ou das nossas redes sociais. Isso aí. E por isso, a gente tá aqui agora gravando esse vídeo. É, a gente resolveu gravar um vídeo falando o nosso motivo. O porquê da gente tá liberando esse conteúdo todo, gravando entrevista com colegas nossos, falando sobre questões pertinentes da dublagem, não é isso? É. E a gente tem dois grandes motivos pra tá fazendo isso e espalhando essa mensagem. O primeiro, todo mundo que me conhece, que já foi meu aluno, que viu alguma entrevista minha, sabe que eu sempre falo que eu quero formar defensores da dublagem. Que eu tenho essa missão. Porque a dublagem foi uma escolha na minha vida, eu escolhi ser dubladora. A dublagem não aconteceu por acaso. Eu virei atriz para ser dubladora e eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto a gente faz milagre, o quanto é rápido o processo e demandaria muito mais gente especializada em mais tempo. Então eu sempre falo que eu quero formar defensores da dublagem. O quanto a dublagem é importante pra uma sociedade, pra uma cultura, a língua, o que mais? O quanto a dublagem, nós valorizamos a nossa língua. É necessária a dublagem pra valorização da língua de uma nação, de um povo. E as pessoas não têm noção disso. Fora as pessoas que não têm acesso aos projetos se eles não forem dublados. Exatamente. Como deficientes visuais que não assistiriam filmes, séries, se não fosse a dublagem. Os idosos, as crianças e as pessoas que têm como preferência mesmo. Porque a vida é muito rápida hoje em dia, é tudo muito rápido. Se o projeto não tá dublado, muitas vezes a pessoa nem vai parar pra assistir. Então a gente tá aqui com essa missão de formar defensores da dublagem. Não que você precise assistir tudo o conteúdo dublado. Ah, só assiste o dublado. Não. Mas se você entende a importância da dublagem e ajuda a gente a defender a dublagem, você já faz parte disso. Por causa de você, a gente tem programação dublada nos canais abertos e fechados. E isso é muito legal. Porque toda hora tem pesquisa atrás de pesquisa comprovando o quanto a dublagem é importante e o quanto a sociedade brasileira precisa da dublagem. E a dublagem só cresceu porque você que gosta, deu audiência. Você que gosta e acha necessária a dublagem, você botou a boca no mundo. Por isso a dublagem, os distribuidores, os canais entenderam isso. E hoje em dia a gente tem conteúdo dublado, assim como a gente tem conteúdo legendado, porque essa é a democracia e a pessoa pode escolher o que ela quer. É isso aí. Esse é o mundo ideal. De descrição, dublagem, legendagem, tudo. E pra gente ter uma boa dublagem, a gente precisa começar na base. Pra gente ter uma boa dublagem, a gente precisa de cara ter uma boa tradução. E aí a gente entra no nosso segundo motivo da nossa missão e o nosso comprometimento de ficar trazendo vídeos, conteúdos através de vídeos, Snapchat, PDFs, que é formar tradutores pra dublagem. Bons e conscientes tradutores pra dublagem. Exatamente, porque o mercado é muito defasado. Desde que a dublagem existe, não existe uma formação de tradução pra dublagem. Existe um curso, mas que é muito pouco pra quantidade de tradução que tá por aí. Então a gente quer formar um tradutor consciente pra daí estartar um ótimo projeto pra dublagem. Porque é na tradução que começa o pensamento da versão brasileira. Exatamente. Então se a gente tem um tradutor consciente, não só na tradução, mas consciente sobre a dublagem, sobre tudo, como é que acontece, como é que é feito, como é que o ator dubla. Então a gente, através do nosso curso, e a gente tá aqui agora liberando essa informação pra você, ajuda a gente a espalhar isso, que a gente resolveu lançar o nosso curso na plataforma digital. Exatamente. Vamos ter um curso de tradução pra dublagem online. Muita gente vinha perguntar pra gente por que a gente só dava no Rio de Janeiro, se não dava em São Paulo, se não dava por outros lugares do Brasil, mas eu moro... E agora sim tem, você que mora em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e você pode traduzir de qualquer lugar do mundo. Se você fala inglês e fala português, ou qualquer outra língua e fala português, você pode traduzir sim e ter esse contato, esse networking, esse contato de trabalho com qualquer estúdio do Brasil. Tradutor trabalha de casa muitas vezes, e na dublagem funciona assim. Basta você ter o approach da dublagem, você entender como funciona e como a dublagem respira. E é pra isso que a gente tá aqui, formar tradutores competentes. É isso. Esses são os nossos dois motivos e a nossa missão. E a partir de agora a gente vai começar a liberar os nossos conteúdos, as nossas entrevistas, bate-papos, os nossos colegas. A gente já tem gravado muita coisa no Snapchat, bem legal. Bate-papo com colega. Fica atento. Segue a gente. O meu Snapchat é Mabel César TM, César com Z. E o meu é Rayane Imediato, imediato com dois M's. É meu sobrenome. Então Rayane Imediato, tudo junto. No Snapchat, no Facebook é Rayane Imediato com dois M's. E o meu é Mabel César, César com Z. Segue a gente lá, manda pergunta, comenta. Tá sendo muito legal essa discussão. E a gente quer aumentar, propagar isso. E pra isso a gente precisa da sua ajuda. Conversa com a gente, compartilha, segue a gente. E dar o seu retorno, porque através do retorno de vocês é que a gente vai montar um curso bem adequado e ajustado pro que a gente sabe que é necessário no mercado e pro que você necessita e o que você quer saber. E também, o mais importante, que é aumentar o nosso time de defensores da dublagem. Eu quero formar, na verdade a nossa missão é formar um time tão grande quanto o Brasil. Isso aí, vamos fazer parte de uma comunidade, uma família. Uma grande família de defensores da dublagem. Essa é a minha missão, eu já entendi isso, eu aceitei, eu acolhi e agora eu tô passando isso adiante. Então vem com a gente, fica ligado e um beijo no coração. Mua!